Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Mas aqui quem fala com vocês é o Hooligans e eu tô gravando um vídeo aqui que não tem nada a ver com o WoW Hoje não tem nada a ver com o WoW Na verdade eu já postei um vídeo de WoW hoje à tarde, então eu peço licença pra vocês pra trazer um joguinho que eu tô achando muito maneiro, velho Que eu tô meio que viciadinho, né? Eu tô aqui com... Caralho, eu já tô com 8 horas desse jogo aqui, não é possível que eu tô tudo isso, meu Deus Meu save 1 E esse jogo maravilhoso que eu tô gostando demais chama Children of Morta, tá galera? É um jogo pixel art, vocês não estão acostumados a me ver jogando esse tipo de jogo Na verdade eu quase não trago outro tipo de jogo aqui, né? E se passa num lugar chamado Morta e a gente tem uma família Aqui é como se fosse uma casa, né? E aqui tem os quartos das pessoas, aqui tem a oficina do tio Ben onde a gente pode dar upgrades nos nossos poderes No dano básico, as coisas, tem umas paradas aqui de poder amplificar os nossos acumuladores, né? Que é da veinha, o quarto da veinha Mas como que eu vou começar explicando esse jogo pra vocês? É um jogo de dungeon A gente fica entrando em dungeon e farmando Eu não sei porquê, me lembrou muito Ragnarok Por causa das caveirinhas, quando eu farmava lá em floresta de Pion, Pion, Paiton, alguma coisa assim E, mano, vocês vão entender um pouquinho o combate desse jogo E vou mostrar pra vocês porque que eu tô tão viciado Tá? Isso aqui é a cidade inicial A gente clica aqui pra gente poder fazer os calabouços E tem vários mapas Olha essa arte, mano Você descendo a escadinha ali, você já tá na sala que você vai ser teleportado para os calabouços Tá? Mas antes de mais nada, a gente tem que levar em consideração Que me lembra um pouquinho do WoW esse game aqui Eu vou escolher o mapa, tá? Eu já fiz esse primeiro mapa aqui E é um jogo do estilo Hug-like Que a gente vai morrendo e voltando e fazendo várias vezes E o jogo depende mais ou menos do que a gente morra pra história continuar A gente faz uma dungeon, morreu Não tem importância A gente pode escolher de novo o personagem e começar com ele de novo Eu já liberei quatro membros da família, né? A gente já começa, eu acho que a gente começa com o pai, o John Depois com a filha mais velha Depois libera o Hug, que é esse molequinho aqui E depois libera o Monge Mas, mano, é tudo interligado A história é muito maneira Ele começa explicando certinho Por exemplo, pra liberar o Hug Ele pede pro avô dele fazer umas adagas pra ele Mas a mãe dele não quer que ele lute E aí ele vai e foge de casa Quando ele volta, ele traz uma sacola de dinheiro E ele fica chateado achando que os pais dele vão repreender ele Mas a mãe vem e fala Ah, vamos te ensinar a lutar então do jeito certo Pra você poder fazer as coisas E aí ele fica felizão E aí a gente começa a poder jogar com o Hug O Monge, a gente libera ele porque ele tá... Ele chega, eu acho, todo arrebentado na casa E aí a gente trata dele Depois ele começa a treinar e lutar junto com a família A Linda, eu lembro de... Ela... Você libera ela muito fácil Ou se ela já não é liberada no começo Eu não parei pra prestar atenção nisso E basicamente, a gente tem todas as habilidades da família aqui, né? Você vai upando um por um E cada um libera uma habilidade dessa aqui Na verdade, cada um libera três ou quatro E aí vai fazendo esse total Se você tem um personagem forte Quer dizer que a sua família tá ficando mais forte Isso é bom É... E aqui a gente tem, por exemplo Esse aqui é o guerreiro Ou um pala-tanque, né? Porque ele tem um escudão Eu vou jogar com ele porque é o que tá mais forte até o momento Ele tá level 8 Ele tá aguentando bastante porrada Pra gente poder fazer uma boa run A run, no caso, eu falo É entrar na dungeon Tentar matar o chefe Tentar fazer as coisas Voltar pro começo de novo, tá? E dentro das... Vou selecionar ele aqui E dentro das missões A gente tem... Dentro das runs A gente tem quests A gente tem quests como salvar um cachorro E ele começa a ser um cachorrinho da casa A gente começa a coletar papéis Coletar as coisas E olha que arte linda Manos, é um negócio fora de série Eu tô jogando esse jogo aqui pelo Xbox Game Pass Ultimate, né? Que eu posso jogar ele tanto no meu Xbox Quanto aqui no PC Então eu já baixei ele pras duas plataformas Confesso pra vocês que eu prefiro jogar pelo controle Mas eu tô jogando aqui pelo teclado também Dá pra brincar um pouquinho Beleza? A gente pisa nesse aqui Abre as plataformas E a gente vem A gente tá na dungeon A gente tem que explorar a dungeon Os morceguinhos são chat demais A gente tem um dash Pra poder escapar desses ataques Basicamente E a gente vai explorando Coletando gold O gold é muito importante Pra gente poder upar Nosso personagem E pra poder pegar As paradas com ele Tipo, liberar Coisas pra casa, né? Liberar os Os negocinhos com a veinha lá E velho Aí ó Tá vendo esses morceguinhos Que eles são chatos? E a gente vai farmando de boa A gente tem várias skills A gente vai pegando item Esse arqueirinho é o mais chato Porque, tipo A gente tem que falar ligeiro Onde ele Onde ele vai bater, né? A gente tem a chance De dropar Poções de vida, né? Que recuperam nosso HP A gente tem esses altares Que lembram muito o Diablo A gente tem O Z... O... Ih, meu Deus Só tomei dois homens Ih, meu Deus Fudeu A gente tem Esses inimigos mais de elite Eu gosto de matar os arqueiros Primeiro Porque os arqueiros Eles são meio Meio chatos E esses aqui Esse aqui é facinho É só desvia do ataque básico dele Dá um ataque forte nele E já era Na verdade é o nosso ataque básico, né? Vocês viram que eu mandei uma espada pra cima? Isso também é uma skill que a gente libera A gente tem uma árvore Deixa eu ver qual que é o botão A gente tem uma árvore de habilidades Tá vendo? Essas primeiras habilidades São as habilidades que eu mostrei pra vocês antes Que a gente vai liberando pra família E essas outras são habilidades do próprio personagem Deixa eu ver se eu já tenho... Ó, tá vendo? Eu preciso de dois pra poder upar essas habilidades aqui Preciso de um ponto, um ponto E eu não estou com level suficiente Eu tenho só essas aqui Essa é a habilidade que joga a espada pra cima A gente tem um mapinha que a gente vai liberando O codex com as histórias Os itens que a gente vai pegando Eles vão aparecendo aqui E o... Oh, meu Deus do céu Tá vendo? Porque eu odeio... Até agora os bichos que eu mais odeio São esses arqueirinhos Eu gostava... Tipo, eu não gostava da aranha, né? Aranha é um bicho chato também nesse game aqui E... Tá ligado os bichinhos de caveira? Porque eu falei pra vocês que parecia um pouquinho de Ragnarok Por causa daquela caverna de Paiom lá Eu acho que é Paiom que chama Mano, eu não tô lembrado que faz muitas... Mas muito Bota uns 10 anos que eu não jogo Ragnarok aí Mas... É um joguinho todo cuti-cuti, véi Que envolve uma arte sensacional Vicia, cara Vicia Pra quem gosta de ficar farmando, tá ligado? Uh... Eu bati nesse bagulho aqui E depois ele explode Oh, ainda tô meia flechada ainda Só que eu tô com muita resistência com esse boneco aqui Eu tô aguentando muita pancada Por isso que eu tanto escolhi ele Pra poder vir fazer essa run E tentar mostrar o máximo de coisas possíveis Do calabouço pra vocês A gente vai... Tem conquistas, né? Quando a gente tá jogando pelo Game Pass também Na verdade eu acredito que na Steam Tem como você comprar esse game E você... Acho que tá 47 reais na Steam Isso aqui recupera toda a minha vida É... É um altar que recupera a vida, né? E você consegue comprar pela Steam E a Steam também tem as conquistas do jogo Eu, quando costumo jogar esses joguinhos aqui Mano, eu acho muito foda correr atrás Do 100% Mas... Esse sábado o WoW ficou fora, né? A poção de vida eu não posso pegar Porque eu já tô cheio de novo Esse cara aqui pra recuperar a vida Eu não sei, ele tá absurdo A gente pode usar um item aqui E pegar esse gold Que é muito importante Pra gente poder upar nossas habilidades É... E como eu fico sem o WoW sábado Porque teve aquela manutenção lá Que não tava programada Galera ficou sem aí Eu botei esse joguinho no Xbox E eu fritei, meu brother Eu fritei Like a pro Ali geralmente é o caminho, tá? Esse... A gente pisa aqui Abra a porta É o caminho Eu gosto de dar uma exploradinha Porque às vezes tem um item de quest Tem umas portas diferentes Aqui não Aqui foi... Nada a ver A gente pode voltar lá E... Passar pelo próximo caminho Vocês viram que ele tem mais uma pegada de paladino Uma pegada de guerreiro Aqui, ó Aqui é um... Como se fosse um teleporte Aqui nessa porta Geralmente a gente tem uma quest Ou tem um item... Um item divino Que a gente pode pegar Esse item divino Ele aumenta O nosso quantidade de... Quantidade de Morve adquirido Eu não sei o que é esse Morve até agora Mas eu acredito que é alguma coisa importante Porque tem conquista de ganhar Morve E aí a gente vai pro próximo andar A gente tava no andar 1 A gente vai pro andar 2 da Cave Geralmente são dois andares e um boss Eu acredito que essa aqui... É, exatamente Essas são três andares e um boss A gente sai numa área meio fechada E no segundo andar O negócio começa a ficar cabuloso Ele tem uma pegada meio de guerreiro De paladino Meio tanque e tal E ele tem um ataque que é mais abrangente Se eu pegar o menininho O menininho Ele tem um ataque mais rápido Ele bate mais rápido Ele se move mais rápido Mas em compensação Ele não ataca tão largamente Ele tem a habilidade de ficar invisível Como todo Hulk tem esse raio dessa habilidade Mas como aqui não tem PVP Então é sossegado Outra parada que tem aqui Que é muito bacana É o co-op local Se vem alguém aqui em casa E quer jogar A gente pode escolher dois membros da família E poder jogar aqui Enquanto eu tô jogando de tanque A pessoa tá jogando de arqueiro Que é a linda, né? Que é a mulher lá A pessoa entra jogando de arqueiro E a gente faz um co-op E vai fazendo as limpas aqui Na dungeon Aqui, ó Dropon tem Aumenta muito a chance de acerto crítico E o dano É um item Eu uso o R E esse aqui é um item momentâneo Eu utilizo ele Aumenta o acerto crítico E o dano E É excelente pra poder matar a boss Ou coisa do tipo A gente tem essas minhoquinhas aqui Que geralmente spawna Aqui tem alguma parada Que eu faço aqui em cima Que sai um item Mas eu não sei Eu acho que tem que sacrificar alguém ali Não é certeza Eu não vou abrir a porta agora não, mandos Eu vou subir aqui Porque eu não explorei esse restinho de lugar Pra poder ver o que que tem Eu gosto de explorar Aí, pegamos já um bichinho maneiro O bom que a gente tá no segundo mapa É que a gente consegue Matar uns bichinhos Que é um pouquinho mais legal E você vê que Olha a animação, cara Olha o detalhe no pixel art Eu nunca fui muito De gostar de jogo pixel art não Mas esse aqui Tipo, tem gente que não gosta, né De jogo com a visão um pouco de cima Assim, estilo Diablo Estilo P.F.F.Zile Vamos ver a história Olha essa voz desse narrador, cara Olha essa trilha sonora Vocês tão ouvindo aí os barulhos das pancadinhas Que a gente tá dando As paraditas Ali eu não consegui ir mais pra frente Então caminho pra cá A gente tem que voltar Eu sempre bato Onde o meu mouse tá Então no controle é diferente Eu só tenho que tá andando Virado pra direção que eu quero bater No mouse não No mouse se eu tiver Andando pra lá E mirando pra trás Eu não consigo bater pra frente E eu tava Demorou pra eu acostumar isso Porque no controle é diferente Aí fudeu Porque veio um Elite aqui Meio puto comigo Eu vou aumentar o meu A chance de acerto crítico Tá vendo como isso Ixi Esse cara bate pesado Nossa Eu tô tomando muito dele Meu Deus Esse bicho Nossa gente Meu Deus Pera Pera que o negócio ficou Ai Vou ter que usar uma parada aqui Fiquei invulnerável Com uma habilidade especial dele Só pra poder matar esse cara Mano Porque senão Eu ia tomar na Jabirósca Eu vou voltar Só pra pegar aquele coraçãozinho Que eu deixei pra trás Aquele coraçãozinho maneiro Porque eu não esperava Que eu ia tomar Tanto damage E se eu tomo esse dano aqui Por exemplo Se eu morro Eu volto lá pra família Às vezes a história continua Às vezes a história Fica parada E eu tenho que Depende de eu pegar Algum item na dungeon Ih Meu Deus do céu Não Jesus Cristo Eu posso usar o shield dele Meu Deus do céu Toma aí Seu vacilão Essa skill dele aqui É muito poderosa Eles dão Essa espada Judia dos candangos Mas acabou que Não adiantou nada Eu ter voltado Pra pegar o coraçãozinho ali Vamos torcer Pra eu achar Alguma fonte Daquelas Que eu consigo Encher a vida toda Caso não dê certo Vai ser só A pancadinha mesmo Às vezes a gente Dropa um item Que aumenta O nosso life steal A gente tem um certo Life steal E aí Tem a chance E aí a gente vai Recuperar demais A vida E ainda mais Pra esse candango Delícia Dropamos uma potion Ai não Que bosta Esse bicho aqui Mas ele tem um segredo Ele é só ficar Ai vamos pegar Esse altar 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 importante Pode ser que ajude A gente ter mais dano Nossa A pancada Que eu dei nele Esse negócio Se ele estourar em mim Ele me stun Me stun Demais E aí eu tenho O evade Eu posso dar evasão No cara Posso bater nele E vir pras costas dele Porque ele tem Um estilo diferenciado De combate E Aqui o altar Que a gente pegou Beleza A vida nossa Ainda tá o que? Na merda Ai gente Enrosquei Enrosquei Tomei esse hit A toa mano Tá vendo O jogo parece ser simples Mas é umas coisinhas Que faz a gente Ó Pegamos um trem aqui Aumento de dano De jogador Divino Ó Ele deu um buff Na nossa habilidade Será que aqui dentro A gente encontra Ó Mais um item divino Um escudo Informa ao redor Isso aqui é uma habilidade É tipo É um item divino Que faz uma habilidade Por exemplo Eu vou usar ela aqui Ele dá esse escudo E tem umas habilidades Desse tipo Que dá um escudo Que dá dano Tem uma que só dá dano Como se fosse um escudo elétrico E essa aqui É a primeira vez que eu peguei É um escudo De explosão Mano Achei bem massa Esse aqui Pra poder limpar Uma grande quantidade De mob Ali tem um teleporte Ali embaixo Será que vale a pena Dar uma descida Eu vou dar uma descida Porque eu gosto de explorar Esse tipo de jogo aqui Esses caveirinhas Eu nem tenho medo Porque eles são sossegados O único foda É quando vem aqueles bichos roxinhos Vamos dar um bloco aqui Essa safadinha Eu posso atacar Com o escudo bloqueado Também Mas só que eu não gosto Porque eu acho que Reduz um pouco Minha movimentação Essa aqui é a primeira vez Que eu acho O que é isso? Será? O que é isso? Pelo amor de Deus Que não seja um bosta Siga um misterioso pássaro Antes que ele desapareça Oh my god Aí é foda Tome-lhe Que porrada Os caras tomaram duas Mas aí fodeu O pássaro vai estar lá na luz Não será um bicho Imagina Foda O maldito Ainda Ela foi partida Até a próxima vez. Porque ele vai pra trás. Acerta ele, pelo amor de Deus. Aê, porra. Nunca duvidei. Aí eu morro pro morceguinho. Aí eu morro pro morceguinho ia ser trash. É porque o morcego ele fica paradinho. Aí quando vê ele vem e dá uma pancada na gente. E a gente nem vê de onde que veio. Ah, mano. Só tem elite nessa porra. Tem que matar esse aqui. Ele fica sumonando um monte. Cara, eu não vou ficar perseguindo essa... Ai, tomei. Esse bicho é chato. Ele carrega um bagulho e casta na gente, mano. Tem outro elite ali atrás. Não sei se eu serei capaz de enfrentar... Nossa, esse aqui é o mais chato. Tem que dar um boizinho pra ele. Aí ele acha que ele vai dar o pulinho e vai te acertar. Deu boizinho. Pá, crel. Boizinho. Pá, crel. Toma ele. Ai, meu Deus. Uhul. É o Dibri. O negócio é diferenciado. A gente tá na caca do Batman e não tem... Ai, meu Deus. Vai nascer. Vai nascer os fetulhos ali. Esse é o que? Atira? Tô morrendo. Meu Deus. Se eu tomasse mais um hit quando a minha vida tá baixa desse jeito, eu vou pro Beleleu. Deu bom. Conseguimos matar ali o pessoal. Meu Deus. Pegamos um... Como se fosse um cara que... Ele tem a chance de evitar que eu tome um hit, tá ligado? Já ajuda bastante. Se eu tomasse isso aqui, eu tinha morrido, eu acho. Esses malucos meio das trevas... É só porque eu tô gravando o vídeo e eles tão aparecendo toda hora. Eu não sei se é por causa do evento de ficar correndo atrás dessa... Dessa cabritinha. Fudeu. Ai, morri, morri, morri. Eu vou usar o poder. Que eu fique vulnerável só pra poder limpar essa galera aqui. Pegamos um nível. Nice! Porra! Caraca. Tá ficando difícil pra, mano. Conseguimos limpar a galera ali. Peguei um nível, upou um pouquinho a minha vida. Então quer dizer que eu vou conseguir me manter um pouquinho mais... Saliente pra cima dos... Dos mobs. Será que a gente chegou na parte da quest? Chegamos na cabritinha? Acho que não. Acho que é tipo um calabouço dentro de um calabouço isso aqui. Pra gente poder fazer o... É, vou entrar aqui porque aí eu vou voltar pro mapa normal. Acabou que eu não achei ela. Acabou que eu entrei lá e mais me fudi do que ajudou. Mas vou continuar seguindo o meu rumo aqui. Lembrando que no nível 3 tem um boss, mas eu acho que a gente não vai conseguir chegar no nível 3. Esse cara aqui é também... Às vezes quando você não consegue matar o bicho, você só dá um boi pra ele. Espera ele dar o hit dele. Ó, tá vendo? Vai recuando e vai batendo que o negócio acaba dando certo. Mas eu acho que eu tomei um hit ali desnecessário. Cara, eu usei porque eu... Porque eu fiquei com medo de tomar um hit... Ah, não, não, não. Tomei dois hits totalmente desnecessários aqui. Por favor, venho... Nossa, não veio nada. Eu fiquei com medo de tomar um hit da arqueira. Aí eu usei o trem ali, mas não adiantou nada. Esse goblin é o bichinho mais chato que eu... Meu Deus. Sente o drama. Tive que dar o evito... Ai, ai, ai. Tá vendo? Às vezes você não tá nem prestando atenção. E a arqueirinha tá arquitetando um plano pra ela poder te matar. Sai daí, jovem. Ó, ficou roxinho, ela vai disparar. Aí... Aí você... Chora, me liga. A não ser que ela tome um hit, aí ela toma um knockbackzinho. E aí o knockback... Esse altar é uma bosta. Ele confunde a gente, a gente não sabe o que tá fazendo. Ó lá, ó. Já tomei dano só porque eu não consegui ver o que tá acontecendo. Todos os passos seriam tomados em ordem correto. E, galera, aqui... Aqui tem um negócio meio sinistro. Eu tenho que adivinhar a ordem pra poder pisar nesses quadrados. Se eu errar, vai spawnar o bicho. Se spawnar o bicho, provavelmente eu vou morrer. Então, vamos chutar aqui uma ordem qualquer. Aí, ó. Spawnou o bicho. Eu já puxei o escudo. Então vamos usar a habilidade. O que é isso não? Opa! Nice! Aí a gente tem que decorar na ordem. Esse aqui foi o primeiro. Vamos ver se esse aqui é o segundo. Maravilhoso. Esse aqui vai ser o terceiro. Não era. Errei a ordem. Agora eu sofro as consequências. Mas não. Ó lá, aqui tá dando bom porque eu tô conseguindo pegar umas... Umas potes, velho. Mas eu já esqueci a ordem. Oh, fuck. Ai, não era ali, não? Meu Jesus Cristinho. Eu já esqueci onde que é o primeiro. Vocês botam a fé? Era esse? Depois foi esse? Não era. Era o do meio. Esse altar que tá explodindo aqui. Querendo ou não, eu não gosto dele. Mas ele tá me ajudando. É esse. Esse. Ah, velho. Não é possível que eu tenha o... Memória da Dori. Era esse. E... Mano, what the fuck, velho? Vou puxar o escudão aqui. Vou puxar o escudão. É a única opção que temos. Tem que me manter vivo. Ó, sabemos que o primeiro é esse. O segundo é... Era esse, não era? E depois esse e esse. Será que era esse? Era esse. Agora esse. E depois esse. Conseguimos! E aí a gente pega mais um item divino. A gente vai somando aqui, tá vendo? Ó, cada item, ele dá uns trem para uma hora diferente. E eu consigo botar um ponto de habilidade? Ainda não consigo, mano. Esse aqui custa um, ó. Rompa um chão com o escudo de John, causando dano atordoando os inimigos próximos. Maravilha isso. O ataque primário de John pode restaurar o tempo de espera do ataque celestial com a garantia de um acerto crítico. O ataque celestial é esse aqui? Qual que é o ataque celestial? Qual que é? Coragem de poder. Aumenta a estamina máxima do John. Cara, vida nesse jogo é um negócio muito importante. Muito importante mesmo. Mas eu não sei qual que eu coloco. E afastando os inimigos próximos. Afastar inimigo não é legal, velho. O ataque primário de John restaura o tempo de espera do ataque celestial com a garantia de acerto crítico. Eu não sei qual que é o ataque celestial dele, hein. É o ataque básico? Não. Escudo de espinhos, ataque celeste. Deve ser esse, né? Ataque celeste, vulgo celestial. Se restaurar esse ataque celestial, ele tá me salvando demais da conta. E aumenta a estamina máxima de John. Vamos aumentar a estamina máxima de John porque estamina nesse jogo aqui tá ajudando muito. A gente pegou o item. Substitui qualquer relíquia divina para ser usada por uma outra aleatória. Ah, já vamos utilizar, né? Ele substituiu aquele escudo para um anel de camuflagem. Fiz uma boa troca? Não fiz uma boa troca. Caguei no botão, velho. Caguei no botão. Aquele escudo lá tava fortalecendo. Tem uma conquista de matar os bichinhos naquele trem ali. E vamos que vamos. É até a morte, meus queridos. A gente vai... Nossa, mas a vidinha já tá na merda de novo. A gente vai até a morte. Aqui, ó. Pegamos mais um item da missão. Isso aqui é item para missão lá fora da casa, né? Nossa, já achei que eu ia entrar nesse portal aqui. Às vezes quebrar... É igual o Dark Souls, tá ligado? Às vezes você quebra esses paradinhos aqui também. Ele vem um... Vem um spot. Dinheirinho é sempre good. Manda pra nós. E se eu apertar o tab, a gente clicar no Map e a gente já vê que a gente já veio pro lugar errado. A subida verdadeira é aqui. Então a gente vai ter que voltar lá pra cima. Mas, galera, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse joguinho aqui. É um joguinho muito maneiro. É um joguinho muito goody-goody pra gente poder passar o tempo, né? E às vezes ficar meio viciado. Que nem eu tô meio viciado. Porque a gente sempre tem esse... Essa questão de ser meio random, né, velho? De saber... Às vezes sai uns bichos lendários e a gente tem que segurar a onda do bicho lendário. E às vezes não dá certo. Aqui, ó... E a gente chegou no vendedor. Esse vendedor aqui, a gente libera ele também. É como se fosse o vendedor do Resident Evil 4, tá ligado? A gente libera. E ele vende por essas geminhas aqui que a gente vai pegando ao longo da run. É... Eu vou pegar vida com certeza. Essa aqui é que eu tô, Thorns Temporalamente Invisível. Tem vários itens divinos, tá vendo? Tem umas paradas que... Ó, chance de atirar projéteis. Quando a gente dá ataque básico. O inimigo atinge e pega fogo. Esse aqui é bom pra caramba, mano. Mas eu acho que eu vou... Deixa eu ver, dá pra pegar esse? Dá pra pegar esse pra atacar fogo nos inimigos. E dá pra pegar uma poçãozinha de vida. Pra gente ter um pouquinho mais de sustain. Eu tô torcendo pra próxima sala ali já ser o boss. E aí no boss a gente vai... Pegar umas paradas de vida antes, né? Não sei. Pelo menos se a gente chegar até o boss nessa run aqui. Eu não acredito que eu tenha força suficiente pra eu poder matar ele ainda. Mas eu vou poder mostrar ele pra vocês. E aí vocês vão sentir o drama da dificuldade do menino, beleza? Tem conquista de a gente poder pegar vários dessa parada aqui. Pegar 10 na mesma run. Tem conquista de upar personagem. Tem conquista de fazer várias coisas. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se vocês quiserem por um acaso que eu traga mais partidinhas disso aqui. Por ser tão bacanudinho. Eu trago sem problema nenhum. É um jogo fácil de gravar. É um joguinho bem tranquilo, bem relax. E juntamente com o WoW eu posso fazer também, né? Mas eu tô fazendo isso aqui sem pretensão nenhuma. Porque eu acredito que seja uma dica aí pro pessoal que não pode jogar o WoW. E às vezes tem o WoW sim. E às vezes tem vontade de jogar um joguinho maneiro, um joguinho chute chute chute. E aí vai e instala no Game Pass aí. Ou pode comprar na Steam e ser feliz. Meu Deus. Não vou nem chegar no boss. Eu não... Uh, tive que usar o dash. Ai, bitch. Ih, ele me dropou um. Eu tô jogando no limite, vocês estão vendo, né? Eu preciso da potezinha. Potezinha, eu tô dropando do nada ali. Ih, peguei uma conquista. Derrote 50 inimigos ferozes. Com o Windows G a gente consegue ver. Onde será que vê essa parada? Children tá... Mostra que eu tô jogando Children of Morte. Beleza. Nesse menu aqui eu não sei se dá pra ver não, mas tá tranquilo. Olha, tem um outro... Ficar, cara. Ficar, já estamos quase metade da vida, hein? Se 100 vidas eu já fiz milagre, imagina na metade da vida. Tô achando que eu sou bom nesse joguinho, hein? Diferente do WoW. Ah, eu gosto. Falando... Tá vendo que dá conta vantagem? A gente fala que é bom colocar uma flechada na cara. Ih, fudeu. Mano, esse hit meu tá... Nossa, o bicho pegou fogo por causa daquela skill, você viu? Daquele item divino. O bicho pegou fogo e já morreu na pancadinha. Olha, tá dropando muito. Não vou deixar você fazer nada, não. Não vai sumonar nada, não. Esses bichos roxos são os que mais dão medo, porque eles ficam sumonando o galerê. Fazendo a limpa aqui, vai que tem alguma coisa especial, né? Precisamos de mais itens divinos pra gente poder ter a chance de matar o boss. Essas portinhas geralmente são boas. Então, aí, ó. Item divino. Dobro de dano infligido. A saúde estiver abaixo de 25%. Mê! O dobro! A gente vai dar um hit na cabeça dessa galera. Já tô com a minha... Meio que como se fosse uma ult carregada aqui. Não é só apertar o CTRL. E aí, a gente pode bater sem tomar... A gente fica um tempo vulnerável. Eu vou explorar aqui em cima antes de abrir ali embaixo. Vamos dar um rolezinho aqui. E uma parada que é muito boa nesse jogo é que é rápido. É um jogo Too Fast Too Furious. Olha, pegamos mais uma parada. Uh, yeah! Três runas equipadas simultaneamente. Aí, a gente foi pegando aqui. Por isso que a minha espada tá forte, velho. Foi equipando runa dela aqui automático. E aí, a gente vai batendo na galera e o dano vai vindo concentrado. Bolado. Loucura. Vamos passar pela portinha aqui. Vocês viram que eu olhei o mapa praticamente inteiro, né? Antes de poder ir. Porque a gente querendo ou não precisa... Nossa, fodeu. Nossa, fodeu. Não pegou no lugar que tinha que pegar. Mas o bicho fica pegando fogo, mano. Aí, eu tô forte. Nessa run aqui eu tô forte. Porque a gente conseguiu dropar uns itens que ajudou demais a nossa evolução. E eu fico feliz de ter ficado forte numa run que eu resolvi trazer o vidinho, né? Então, acaba que a gente consegue mostrar mais do jogo do que como se eu tivesse morrido de primeira. Aí, já vem essa galera. Então, vamos dar um daninho aqui de bolado. Ó, tá vendo? Eu acho que isso aqui, aquele risco no chão, a gente só tem que sacrificar o povo em cima. E aí, ele matar uma galera aqui em cima. E ele dropa isso aqui pra nós. Vamos matar aqui os cotulhinhos. Aumenta o dano de ataque primário, cujo condição de saúde máxima. Substitui todas as graças divinas. Que isso? Ah, não, né, velho? Eu tô forte. Ah, é um item que substituiu as minhas graças divinas. Ah, acho que não, né? Vamos usar esse aqui. Essa pedra é a mesma que a gente usa no vendedor. Meu Deus, viu o negócio aqui? Rompe o cooldown das minhas habilidades e completa a fúria. Esse item é muito forte, velho. Pra poder usar no boss... Pra poder usar no boss, ele vai ser forte. Porque aí eu posso usar meio que minha invulnerabilidade duas vezes. A gente tem o altar da fortuna, que vai dar um pouquinho mais de sorte. Pra gente pegar, mas eu acredito que a gente já tá pegando muita sorte. A gente já tá pegando muita coisa bacana. Ué, tinha uma poção lá atrás que eu acabei que não peguei. Vocês viram que a run, ela tem seus altos e baixos. A gente tem que confiar no coração das cartas. Porque em um determinado momento a gente tá sem vida nenhuma. E aí depois a gente já começa a encher a vida de novo. A gente começa a pegar os itens. E a gente pega um altar. E o altar dá aquela fortalecida. Regenera a nós. Agora tem duas subidas aqui. Eu não sei qual subida que vai levar até o boss. E qual que vai ser alguma quest específica. Algo mais sinistro vai aparecer em breve. É uma descuidadinha e também a vida sua vai lá na casa do capiroto. É uma descuidadinha e o filho chora e a mãe não vê. Já tem que correr atrás de vida de novo. Olha lá, velho. Achei que ia dar tempo. Podia ser um altar... Aqui podia ser um altarzinho de cura, hein. Mas aqui eu bato mais violenta. Esse altar de caveira é absurdo. Olha o dano. Olha o dano no bicho. Já foi metade da life. Desvio do ataque dele e já era. GG. Droga uma poção. Pro seu bruxo. Parece que eu... Ah, é porque eu tô abaixo de 25% de vida também. Eu tô batendo 82% nos caras, velho. Uhul, mas também não precisa baixar. Um novo desafio apareceu. E eu tô com a minha skill de vulnerabilidade. Eu tô tentando guardar ela pro boss. Tô tentando, mas tá difícil de achar o boss aqui, hein. Vou falar pra você. Vem poção de vida. Não veio. Vem gold. Essa run aqui, com certeza, ela vai me deixar upar alguma coisa na família. Provavelmente eu vou upar a força do ataque básico, mano. Que é uma coisa muito importante aqui. Chance de crítico, eu acredito que não é tão importante não. Porque a gente sempre tem um altar ou alguma coisa do gênero pra poder dar aquele gás pra nós. Mas, ataque básico é sinistro. Achamos a porta do boss. Então a gente vai morrer no boss. Aí, ó. Achamos o vendedor de novo. O vendedor, ele mudou de lugar. Só pra ele poder fortalecer aquela vidinha pra nós. Eu vou pegar a vida aqui. Custa 1. E ali, antes de entrar no boss, provavelmente a gente tem mais um pouquinho de life. Tem uma antessala no boss ali e a gente consegue... A gente consegue upar um pouquinho mais da vida. Eu vou tentar jogar na tranquilidade. Eu já sei mais ou menos como é que é esse boss. Eu enfrentei ele uma vez. Eu consegui achar ele no mapa e consegui enfrentar uma vez. Então a gente pode fazer isso. Isso aqui que eu não entendi, ó. A gente usa o portal, teleporta, mas aí a gente volta pro mesmo lugar. Não recupera vida, não recupera nada. E tá aí, tá lá. Será que quando eu voltar na próxima run eu posso ir ali? Essa aqui é a antessala que eu falei pra vocês do boss. Aí, ó. Já pegamos uma pressãozinha que a gente precisa. E eu vou tentar não tomar os primeiros hits dele, véi. O que é isso aqui? Ataques primários absorvem a estamina do inimigo. Manda pra nós. O bagulho já tá cheio da runa ali. Eu precisava mais é de vida. Pra ser bem sincero pra vocês. E aqui é o boss. Let's go there, guys. Let's go there. Vamos ver se vai rolar. Ah, já tomei. Isso aqui é só desviar. Isso aqui tem como. Aí, ó. Aí dá o beitinho nele. Dá um hit. Dá um beitinho, dá um hit. Dá um beitinho, dá um hit. Aí, de graça. Aí eles chamam o irmão. Ai, meu Deus. Qual o botão do meu habilidade? Deixa eu sair. Isso! Ha, ha, ha. O segundo beitinho, não é possível. As pobres criaturas, trocadas pela corrupção, foram finalmente capazes de restar. Apoio de restar. Essa voz é muito louca. Mano, eu tava muito forte. Tava muito forte. Olha, e com um monte de relíquia também. Então acabou que foi mais de boa matar esse bicho. Aí a gente progride... Aí ele volta pra ver a história junto com a família. Mas, mano, foi uma puta de uma run boa, véi. Trinta minutos... Nossa, trinta minutos de run, o vídeo já tá como. Aqui os hitos que a gente pegou. O gold, a gente fez dois caras de gold só nessa. Foi bastante coisa. E tem a historinha agora. Um pouquinho de historinha. Os irmãs de goblins morreram mortos. E os pilgrims estavam agora mais seguros em suas cavernas. Mas o último passo permaneceu a ser levado. Os guerreros conheciam que em algum lugar no expanso das cavernas. Eram as ruas antiguas do Espírito. Que revelariam novas verduras a eles. É um bagulho do Ninozoide lá. E ele fica corrompido e ele não pode voltar. É como se fosse uma semana no WoW. Você tem que ficar esperando pra fazer uma visão horrenda de novo. E aqui a melhoria está... Uma melhoria de agilidade está desbloqueada. Então, manos. A gente pode chegar aqui agora e fazer uma melhoria aqui, né? Aumentar, como eu falei pra vocês, o ataque básico da família. Aumentar a chance de acerto crítico. Aí apareceu isso aqui. Agilidade aumenta a chance dos Bergson. Bergson é o nome da família, tá? Children of Morta, que são, tipo, crianças. Do Morta é o lugar que eles estão. E Bergson é a família de guerreiros que está tentando procurar o Espírito lá. Esses bagulhos do Espírito pra poder salvar o lugar que está corrompido. Essa é basicamente a história do jogo. Com essa narração fantástica dessa voz maravilhosa do cara ali. Voz grossona no top. Acerto crítico, mas eu posso... Uma coisa que eu não aumentei muito é isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui vale a pena, hein? Já que eu estou com 3k de gold. Aumenta a eficiência dos efeitos do santuário. Tá ligado? Às vezes eu pego um santuário de explosão e rebenta. Aumenta a quantidade de Morve encontrado nos emílios. Ah, Morve eu acho que é a moeda, mano. Isso aqui é bom demais. É o Morve... É, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que isso aqui é o Morve. É a moeda do jogo. Desbloqueia a runa de diversas respostas. As mesmas... Eu acho que eu vou colocar Morve, né? Eu posso upar duas vezes pra conseguir mais Morve dos inimigos. Daria pra upar... Não, não dá pra upar porque eu tenho 1.500. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 1.500, vou lá na oficina. Vou aumentar um pouquinho a nossa resistência, né? Pra não tomar tanta pancada. E agora já fudeu porque eu tô com 675. Dá pra aumentar o quê? Dá pra aumentar 1 de agilidade aqui. E aí a gente ficou sem gold e tem que fazer a run toda de novo. Só que agora a diferença é que como a gente matou o boss do mapa, a gente pode vir aqui e fazer o próximo mapa, né? Deixa eu só ver como é que é. Olha lá, ele já libera a próxima. Domínio de Anai... Anaidaia. Anaidaia. E aí a gente confirma e vai pro próximo mapa. Mano, se vocês quiserem mais gameplay desse joguinho, deixa a calma aí nos comentários. É bacana trazer alguma coisa diferente. Eu particularmente gosto, mas com experiências passadas, geralmente o pessoal não gosta de assistir outros vídeos no canal que não seja WoW. Se a galera não curtir, eu simplesmente vou colocar esse vídeo como não listado, né? Por exemplo, só eu vou ter acesso, aí eu assisto quando eu quiser. E é isso aí, mano. Mas quem gostou e poder deixar o like e deixar um comentário vai ser muito importante pra saber se vocês querem outros joguinhos que me chamam a atenção. Porque, querendo ou não, ninguém vive só de WoW, né, mano? Ninguém vive e é uma parada que... Na verdade vive, tem a galera que é taradaça no jogo, mas eu não consigo. Eu tenho que jogar outras paraditas e essa é um grande exemplo. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E lembrando que eu só trouxe esse vídeo aqui no canal agora, porque eu já postei um vídeo de WoW duas horas da tarde. Se você não viu, dá um chego lá, que o vídeo está lá esperando por você, beleza? Nossa capa lendária. Tamo junto, guys. Rulinhos dando aquele abraço e não esquecendo. Valeu. Abreze.